O que eu trago pra você agora é uma oportunidade pra você planejar uma cozinha, um dormitório, um home theater, uma lavanderia, o que você quiser e negociar direto com a marcenaria. É a Pegasus Marcenaria, aliás, hoje nós estamos gravando num cliente, num dormitório infantil de menino, super aproveitamento de espaço, 100% MDF, altíssima qualidade pra você aproveitar. E olha, são projetos personalizados e completos e eles trabalham já com vidro, espelho, laca, puxadores de alumínio, painéis e ainda te dão a sugestão de decoração se você quiser. E tudo isso com preços diferenciados. Você vai negociar direto com o fornecedor, direto com a marcenaria, então não perca tempo. E olha, eles aceitam ConstruCard e vão te dar um belo desconto se você for fazer o pagamento à vista. Aproveite Pegasus Marcenaria, tudo isso eles podem fazer na sua casa também. Olha, o endereço é Rua Ponta Grossa, número 341, no bairro Portão, o telefone é o 3014-7484. Aquela oportunidade de você planejar com qualidade, com estilo e ainda pagar barato, acabou de bater a sua porta, é Pegasus Marcenaria.